Sem dúvida, a proatividade e capacidade de liderança são hoje duas competências extremamente procuradas pelas empresas e as pessoas têm que procurar desenvolvê-las. Nem todos nós conseguimos desenvolver todas as competências, nós temos nossas limitações como pessoas e seres humanos. Sempre digo que você tem competências ou não tem, se você não tem, você pode ou não pode desenvolvê-las. Faça as limitações que todos nós temos. Mas proatividade e capacidade de liderança hoje são fundamentais. Como desenvolver essas competências? Uma boa dica no caso de capacidade de liderança é você procurar se envolver em projetos dentro da empresa ou fora deles. E aí você pode citar, posso citar dezenas de projetos comunitários, onde você tenha participação em trabalhos em grupo, onde você se prontifica a decidir por um projeto, selecionar as pessoas, os participantes desses projetos, coordenar a atividade, tanto no que diz respeito à qualidade do que está sendo feito, mas principalmente os prazos que são requeridos. E você começa a exercitar a liderança aí. Por que eu digo exercitar a liderança? Porque você não é chefe de ninguém nesse grupo. Ninguém se subordina a você. As pessoas farão aquilo que você sugerir por você estar liderando uma causa, um tema que é comum a todos aqueles que participam. É diferente de você ser chefe, de você estar empossado em uma posição que as pessoas são obrigadas a obedecer. Liderança não é mandar em pessoas. É fazer com que elas sigam você, acreditem em você como pessoa, como ser humano, provavelmente como supervisor, para que elas possam seguir aquela direção que você mesmo dá, seja às atividades da empresa, seja fora da empresa. Proatividade é um pouco mais difícil, porque isso mexe com um dos fundamentos da competência, que é uma das dimensões da competência, que é a atitude. É você questionar um pouco tudo o que você vê e você não se conformar. Há um inconformismo diante de tudo o que você vê na sua vida. Então a proatividade vai fazer com que você tome a iniciativa, antes de ser solicitado, a corrigir coisas. Mesmo que elas não estejam incorretas, tudo é possível ser melhorado, tudo é possível ser feito de uma forma melhor. Então essa análise crítica precede a proatividade. É você exercitar, sempre ser crítico diante daquilo que você vê, das coisas que você faz, e tomar a iniciativa antes que lhe peçam.